VIVA LA LIBERTAD CARAJO! VIVA LA LIBERTAD CARAJO! Viva a liberdade merda! Javier Millet chegou aqui nesse planeta libertário, anarco-capitalista, sem dinheiro, sem roupa, sem comida, sem nada. E ele agora tem que sobreviver aí por pura meritocracia. Estou falando aqui de Rimo World, jogo canadense de Tainan Silvestre. Vocês podem encontrar lá pela Steam, onde teve uma nota de 98% positiva entre 2 mil usuários. É o nosso Javier Millet em um mundo verdadeiramente libertário. Aí ele está pondo em prática tudo o que ele diz na teoria. Se você não sabe quem é, Javier Millet é um deputado argentino, anarco-capitalista, pode chegar mesmo até a presidência da República aqui na Argentina. Eu sou brasileiro, mas eu moro aqui. Conheço bastante, já estou familiarizado com o nosso Javier Millet. E tem muito, tem muito conteúdo dele aí na internet, se vocês gostam das ideias da liberdade, do libertarianismo, anarco-capitalismo. Já tem tanto nome isso, né? É, meu filho. A coisa da definição ideológica já é complicada. Todo mundo é comunista, se não todo mundo é fascista. É a coisa, não é brincadeira, não. Está com fome, bom dia aí. O nosso Javier Millet, Ambrosia. Ambrosia seria um tipo de uma droga aqui. Nesse jogo, uma droga mais leve, mas muito valiosa, hein? Então, quando vocês puderem aí colher Ambrosia, eu já recomendo aí. Volta a dormir, Javier Millet, porque eu mudei os horários. Ele é um night hour. O que seria isso? É que ele gosta de trabalhar de noite e dormir de dia, exatamente como eu. Eu tenho um problemão aí com insônia. Então, eu uso aqui até mesmo o rimoto para poder dormir. É um jogo que me relaxa. Ele tem aí uma música e o tempo do jogo me faz relaxar e dormir. Às vezes, fica muito tensionante a coisa aqui, né? Como foi lá no meu último jogo. Esse é o número 7. No número 6, eu fui atacado aí por uma... Por uma carreta furacão. Só de lembrar lá do Zurita e a carreta furacão. Seriam os petistas vindo com 200 bilhões com a equipe de transição para acabar de vez com o Brasil, né? É, rapaz. O PT voltou, hein? É, o PT, o Lula ali, o carreta furacão ali, o comunista. Pareceu o Kratos. O cara era bom de briga. Eu tive que fugir aí com o Javier Millet e fazer ele cair nas minhas armadilhas. Aqui eu estou voltando a pegar um pouco mais de aço e já dando uma olhada aqui na extensão do meu mapa. Do meu mapa, do meu mapa, do cenário só. O mapa do mundo é gigantesco. Esse jogo realmente é gigante. Você tem aí que ter bastante tempo livre. Se se interessa em julgar o jogo libertário, rim-world. Não existe um Estado, não existem impostos e a propriedade privada é sagrada. Você tem que defender isso aqui a toda custa, a qualquer preço. Seja na bala, seja no braço, na armadilha, do jeito que for. Você tem que proteger sua propriedade privada. O que Millet ali está fazendo agora? O nosso Javier Millet, hein? Millet, rapaz. Que cara polêmico, engraçado. Eu vou te falar, eu sou um fã do Millet. Não levo a política muito a sério, não. Para mim é pura diversão. Já passei do tempo em acreditar em qualquer coisa. Mas enfim, eu me divirto muito. Me diverti muito aí com o nosso Jair Messias. É, voltou lá o Lula e a carreta furacão lá do Emílio Zurita. Só de lembrar do bolo, do fofão, né? É, meu filho, a carreta furacão voltou lá no Brasil, hein? Com tudo, eles vêm com tudo. Desculpa aí, mas eu acho aquilo ali muito engraçado, cara. Aqui eu estou construindo o meu fogãozinho aí, a lenha, por enquanto. Você pode ter a opção aí de construir o seu fogão a lenha ou elétrico. Mas eu ainda não tenho aqui nenhuma fonte de energia ainda para me dar um pouco de eletricidade. Mas no futuro eu vou colocar ali a turbina de vento, para estocar o vento lá da Dilma Rousseff. É, rapaz. A Dilma Rousseff estocava o vento lá. Esse Brasil acontece cada coisa, né? Mas enfim. Aqui eu posso cozinhar comida simples. Porque o milênio não é bom de cozinha. Você tem que escolher um personagem que seja bom, né? Na construção e nas plantas, para começar. Zima. Word. Aqui você escolhe as coisas que você vai usar na sua comida e diária. Você não precisa de verdade cozinhar. As frutas, né? As belries e essa outra fruta aí, que é muito rara. Agora, eu me lembro de ter visto essa fruta uma só vez. Quero ver se eu consigo aí chegar ao final deste jogo libertário, né? Anarco capitalista. É aqui. Eu fico escutando aí no Brasil os ancapes, né? E para mim são todos uns trúteos. Não tem nenhum, né? Falsos. Não tem nenhum ancape verdadeiro no Brasil, não. O que está mais coerente até agora no Brasil, porque eu me leio e realmente eu vou te falar, viu? Ele é bastante coerente e consistente com a ideologia. Ele faz um sorteio do salário que ele recebe como deputado. Ele diz que está simplesmente devolvendo aí o dinheiro que foi indevidamente, né? Cobrado através de impostos que ele considera um roubo ao cidadão. Então, ele devolve o dinheiro ao cidadão coerente com o discurso. O nosso Javier Milei, que dizem que usa aí uma peruca. Ele diz, peluca Milei aqui. Então, eu vou daí depois, quando eu tiver mais um pouco mais de tranquilidade no jogo, dar uma cuidada na aparência do Milei aí com uma peruca nova. e cortar a barba dele ali, que eu nunca vi. O Milei de barba, o nosso Javier Milei, é um personagem, viu? É muito divertido. O cara falou que a pessoa tem direito aí de vender os órgãos, de vender filhos, de vender crianças, de vender qualquer coisa. É o libertarianismo, é assim. Se não tem um Estado para restringir, é isso mesmo. Pode vender ou comprar de tudo. E aqui no jogo é exatamente assim, viu? Então, lá o Milei agora vai minerar um pouco mais de aço. Ele continua nu. Rapaz, isso aqui é libertarianismo na prática. Aqui ele está precisando de aço. Então, o nosso Javier Milei, que ataca tanto... Olha, o Javier Milei, o que eu gosto, né? Ou seja, eu gosto do Javier Milei. Ele põe em xeque toda a classe política. Realmente, eu acho que faz uma falta tremenda ao Brasil ter... No mundo inteiro, hein? Eu diria que o discurso do Milei faz falta no mundo inteiro. Porque, eu vou te falar, viu? Esse negócio de eleição, de democracia. Você dá seu voto para o cara ter uma vida melhor do que a sua, viver como um mini monarca por quatro anos. E o Milei, ele mete o dedo nessa ferida. Ele considera que todo político não passa de um parasita do cidadão. E ele tem razão. Onde é que ele está errado? Mas, enfim, falta um Milei. No Brasil, falta um Milei aí. Eu acho que no planeta inteiro, pelo menos, para fazer com que a pessoa pense, pare e pense. E não levar muito a política a sério, né? Isso aí é mais para a diversão mesmo. Já está chegando aí. Eu acho que é a hora de outro... De outro ataque. Por isso que eu estou aí meio... Meio apressurado em terminar o meu fogãozinho ali e já ter a minha comida guardada. Porque eu não gosto de ficar muito exposto ao perigo. Já tenho aí nove minutos de vídeo. Já vou ficando por aqui. Outra vez recomendando que vocês dêem uma olhada lá no canal do Sam Seder. Todos os vídeos eu vou recomendar porque eu acho o canal dele importantíssimo para quem gosta de anarcocapitalismo, de libertarianismo. Tem infinitos debates com libertários todos muito divertidos, muito legais, muito engraçados. Então vão lá e dão uma olhada lá. No Sam Seder eu até uso o áudio do Sam Seder para pedir likes e subscribe, que eu detesto fazer isso. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Até a próxima. E viva a liberdade. Carajo. Vamos, Milley. Surdos, hijos de puta, tiemblen. La liberdade avanza. Viva a liberdade, carajo. Viva a liberdade, carajo. Viva! Viva!